Oi gente, sejam muito bem-vindos a essa aula e nessa segunda aula, como prometido, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre cada técnica, tá? E vou falar também sobre as técnicas mais lucrativas, sobre as técnicas mais expressas e sobre as técnicas mais demoradas, eu vou falar um pouquinho sobre todas as técnicas, tá bom? Pra dar início a essa aula, gente, eu tô aqui com a minha boneca já, né? Ela tá aqui com uma extensão, ó, ela tá aqui já com uma faixa de cabelo aplicada, vocês conseguem ver? Olha o resultado, que bonito que fica dessa técnica. Essa técnica aqui, gente, é invisível, tá? Lá no nosso curso você aprende a confeccionar e a aplicar essa técnica, tá? Essa técnica aqui, gente, se chama micropele invisível e é a técnica que mais tá em alta no mercado hoje em dia, tá? Uma aplicação dessa técnica custa aí entre 300 e 450 reais, uma manutenção, tá? A aplicação, você, quando você vai fazer uma aplicação, aí você já coloca o valor do cabelo, o valor que você vai ganhar em cima do cabelo, o valor da sua confecção e o valor da aplicação. Aí o seu retorno financeiro é ainda maior que 450 reais, tá? Você pode chegar a lucrar até 2 mil reais em cada aplicação, tá bom? Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou começar agora falando das técnicas que são todas de faixas, tá? Agora eu vou falar pra vocês sobre a nossa técnica invisible e a invisible duo, que também é uma técnica adesiva, tá? Ela segue o mesmo padrão de aplicação. Essa técnica aqui, gente, ela é ótima pra quem usa métodos que são em faixa e quer adaptar pra fita adesiva, tá? Essa técnica é excelente pra isso. Ela é aplicada da mesma forma que é aplicado essa técnica de nanopé, tá bom? Agora, ainda dentro das nossas técnicas de faixa, tá? Tem a nossa técnica de ponta americana, né? Que é uma técnica onde você vai criar âncoras e vai ancorar uma faixa de cabelo nessas âncoras. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse tipo de aplicação, tá bom? Então, a gente vai, né, parte do princípio de separar o cabelo da cliente, a faixa onde a gente vai querer colocar, né? Faço aqui a minha divisão. Aí, aqui nessa divisão que eu faço, vai ser onde eu vou fazer os micropontos pra servir de âncora, pra eu ancorar a minha tela. Aí, a gente, pra fazer esse serviço, né, a gente precisa isolar todo o cabelo. A gente não pode deixar cabelos que não vão participar dessa âncora soltos, porque, se não, é o que eu te falei, que dá tração que ocasiona os machucados da cabeça da cliente. E as pessoas acham que é o mega ré que danifica o cabelo, quando, na verdade, é uma aplicação mal sucedida. Por isso, a importância do isolamento do cabelo antes de passar pela aplicação, tá? Esse isolamento aqui, gente, é de extrema importância na hora de você fazer as suas âncoras, tá? Aí, o que que acontece? Depois que eu divido o meu cabelo, eu venho aqui fazendo as minhas âncoras, né? E aí, depois que as minhas âncoras estiverem prontas, eu venho com a minha tela de cabelo, que no curso você também aprende, tá? Fazer essa tela, você aprende tecimento de cabelo, tá bom? Suas âncoras vão estar formadas, você vem com a sua faixa, você prende, né? Elas aqui, pra aplicação do ponto americano, é exatamente isso que você precisa. Fazer as âncoras, pegar a sua faixa, que no curso você também vai aprender a tecer. Você ancora ela com pregadeirinhas aqui, ó, aonde você vai querer que seja a postura. E em seguida, você vem prendendo essa tela nas âncoras. Então, é assim que a gente faz o ponto americano. Agora, na mesma linha de aplicações em tela, vem a nossa Microlink Slim, que é uma das técnicas mais expressas e de fácil aplicação, tá? Você não costura, ela não leva costura, tá? É só a tela tecida. E aí, você vem com seus micropontos e prende ela também, fazendo âncoras. A diferença é que você não faz âncoras no cabelo da cliente, tá? Você, ele é preso aqui com o próprio cabelo. Esse Microponto Slim aqui é muito bom, muito legal. Acho que vocês vão gostar bastante. E é uma técnica exclusiva aqui do curso, tá? Ó, gente, sobre o valor de manutenção. Tanto dessa técnica de Microponto, como a técnica de ponto americano. E a técnica de Microponto embutido, que eu vou mostrar pra vocês agora também. Todas elas estão na faixa de R$280 a R$450, tá bom? A manutenção. Quando a cliente vai pagar apenas pra você retirar e colocar, ou apenas colocar um desses métodos, tá? Fora o valor do cabelo e fora o valor da sua confecção. No curso você aprende também a confeccionar todas essas técnicas que eu tô te ensinando aqui, tá bom? A Microponto embutido, gente, ela é muito parecida com o ponto americano, tá? A diferença é que as âncoras que você vai fazer não vai ficar por baixo da tela. Vai ficar embutida entre as telas. Mas você também vai usar o cabelo tecido. E você vai embutir as âncoras dentro desse cabelo. Diferente do ponto americano, que as âncoras ficam por baixo. Quando você levanta, você consegue ver as âncoras. E o microponto embutido, quando você levanta, você tem essa mesma sensação de invisível. Do de um lado e do outro, tá? Agora, partindo pras nossas técnicas de fio a fio, eu vou começar mostrando pra vocês a aplicação do nosso nó italiano, né? Diferente das outras técnicas que são todas feitas em telas, né? Essas são fio a fio. O cabelo não está em telas, tá? O cabelo está solto. Então, são métodos mais difíceis de trabalhar. Você precisa ter um pouco mais de atenção, né? Pra você não perder cabelo defiente, nem nada disso. Diferente das outras técnicas, gente, que tem um método mais expresso de aplicação. O nó italiano e a queratina, microcápsula, nanocápsula. Eles têm uma demora enorme, tá? Na hora de fazer a aplicação. São as técnicas mais demoradas do mercado. Mas também existem muitas pessoas que gostam por serem os métodos mais antigos que tem no mercado também. Então, tem muita gente que está adaptada e não quer mudar. Mas como objetivo do curso é fazer com que você conheça todas as técnicas possíveis e consiga atender todo tipo de cliente, é por isso que eu ensino todos esses métodos no meu curso, tá bom? Então, o nó italiano tem essa vantagem de ser um método que todo mundo conhece. Todo mundo conhece ele por conta do tempo, né? De ele ser um dos métodos pioneiros do Mega Ré. Então, todo mundo conhece esse método de aplicação. E muita gente gosta desse método, tá bom? Então, quando a gente faz aqui o nosso nó italiano, você percebe que é fio a fio mesmo. O cabelo da cliente e o cabelo do Mega Ré, eles se encontram, tá vendo? Eles ficam presos um no outro. O que também não é diferente quando a gente parte para a técnica de queratina, tá? Que é a que eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora. Se tiver algum barulhinho de obra, tá gente? Vocês me perdoem, é porque os vizinhos estão em obra. O método de queratina, gente, tem a mesma proposta, tá? De ser fio a fio. É um pouquinho mais trabalhosa. Porque ela precisa de uma preparação antes, né? Se eu não estiver olhando muito para a câmera, é porque eu estou prestando atenção no que eu estou mostrando para vocês, tá? Eu pego aqui, né? A mecha de cabelo que eu tenho. Eu estou fazendo uma demonstração bem simples e bem rápida para vocês. E para a aula também não ficar muito longa e desgastante, tá? Eu pego aqui, ó. Primeiro eu vou confeccionar, né? A minha mechinha. Depois que você confecciona essa mechinha, que é aí que você vai fazer a aplicação, tá bom? Por isso que eu falo que é um método um pouco mais trabalhoso e demorado. Porém, uma aplicação desse método custa em torno de 450 reais, tá? Já o nó italiano, gente, é um pouco mais barato, tá? As pessoas cobram cerca de 180, 250 reais por aplicação. Estou aqui já com a minha mechinha pronta, né? Aí não tem muito... As pessoas me perguntam muito sobre... Ah, Mega Ré é questão de dom, né? Ah, nossa, você nasceu para isso. Mega Ré é sua área mesmo, você é muito boa. Gente, na verdade, gente, é técnica, é prática, é você treinar para obter um resultado bom. Viu como é semelhante aqui, ó? O nó italiano da queratina. Olha como é semelhante. Tá vendo? E vocês viram como facilita quando você aprende um bom isolamento? Como que facilita o trabalho de vocês? Rapidinho vocês fazem uma aplicação quando o cabelo está bem isolado, bem organizado. Fica muito mais fácil, né? Eu também vou mostrar para vocês agora como que a gente faz com o nosso microlink, tá? O microlink, gente, ele também é, tá? Um método de fio a fio. Que é o quê? Você vai colocando um por um em cada cabelo. Eu estou aqui já com a minha mechinha que eu vou usar. Eu gosto de preparar ela antes e isolar. Para poder minha cliente não ficar perdendo fio durante as manutenções, tá? No curso eu também ensino vocês a fazerem esse isolamento da mecha. Aí, ó. Depois que você aprende essa técnica, né? Você aprende a fazer tudo isso. Você também precisa ter conhecimento de onde, de como você vai encaixar o seu cabelo. Para ter um espaço mais bonito, para não parecer tanto. Então, tudo isso você aprende com o quê? Estudando, tendo conhecimento, se dedicando muito. Esse também é um dos métodos mais práticos que tem, tá? Não é um método demorado também, mas é bem prático. Olha como que fica bonito esse resultado dos métodos fio a fio. Uma aplicação dessa aqui no Microlink, tá, gente? Também custa cerca de R$280. Fica muito bacana, né? Ó. Então, agora que eu já te apresentei as técnicas mais usadas no mercado e você já tem uma noção do que é cada uma. Agora eu vou falar para vocês sobre a que é mais lucrativa para você, né? O que vai ser mais lucrativo? Você conseguir atender 10 clientes em um dia ganhando cerca de R$450 ou você atender 5, 4 clientes ganhando R$280? Claro que vai ser você ganhar R$450 e ainda poder atender cerca de 10 pessoas, né? Isso você consegue com todas as técnicas de fita adesiva, tá bom? Já as técnicas de fio a fio vai te exigir aí de 3 a 4 horas de trabalho, se não 5, 6, tá? Então, por isso, você não consegue fazer muito os cabelos num dia nessa técnica de fio a fio. Então, é claro que o seu lucro vai ser melhor com as aplicações de fita adesiva, porque por mais que o material seja mais caro, você ganha na quantidade de pessoas que você consegue atender em um dia, tá? As técnicas de faixas, que a gente usa as faixas com cabelo tecido, você leva cerca de 2 horas aplicando, tá? Então, o que você leva menos tempo aplicando é a fita adesiva, o intermediário ali é as técnicas em faixas de tecido, em faixas tecidas e as mais demoradas, no caso, menos lucrativas, são as técnicas de fio a fio. Eu espero muito que você tenha conseguido entender, que você tenha conseguido consumir e aproveitar com o conteúdo dessa aula, tá? Eu fico muito feliz de estar trazendo esse conteúdo gratuito, porque eu sei que tem muita gente que nem sabe o que é mega ré, não sabia. Porque se você assistiu a aula anterior, a primeira aula, agora você já sabe o que é mega ré e agora você já conhece um pouco das técnicas e quanto você vai lucrar com cada uma delas. Então, não se esqueçam que a gente ainda tem mais uma aula e eu espero você nessa próxima aula, muito ansiosa para te mostrar mais coisas do mundo do mega ré. E agora, vamos assistir a próxima aula para a gente conquistar junta o mundo do mega ré.